Muito bem, Marinho. Chuva de bênção pra todo mundo. Vem cá, deixa eu falar da Logos. Já pensou no presentão do namorado, da namorada? A Logos tá com um monte de coisa legal aqui pra você. Seleciona, na verdade, livros, né, com precinhos promocionais. Ótimas opções de presente pro dia dos namorados. A Bíblia do Executivo. Já tenho falado dessa Bíblia há algum tempo aqui no programa, porque ela é muito bacana de verdade. O precinho dela está por R$ 149,90. Na verdade, era R$ 149,90 e está por R$ 99,90. Ó que topástico. Você vai adquirir sem sair da sua casa, viu? O telefone tá na telinha. O Instagram da Logos também. Essa Bíblia é incrível, porque ela traz princípios de liderança dividido em 52 semanas. É lindão. Presentaço, tá? Presentaço. Vai lá na Logos. A gente já começa o programa.